Fala pessoal, tudo bom? Estava aqui assistindo Vikings aqui e eu me recordei de uma situação e eu queria compartilhar essa linha de raciocínio com vocês que é sobre erros erros que nós cometemos na nossa vida e é como eu sempre digo a gente tem a liberdade, o livre-arbítrio para poder fazer as escolhas que a gente quer fazer e nós vamos pagar um preço por tudo que nós fazemos isso aí é fato só que às vezes a gente se esquece que a consequência dessas atitudes que nós temos hoje pode demorar anos para chegar à tona na nossa vida e eu lembro que eu tive certas atitudes no meu passado onde a colheita foi muito árdua foi muito dolorosa para mim e eu me recordei disso hoje e eu queria compartilhar essa linha de raciocínio com vocês para vocês não passarem pelo mesmo que eu passei porque eu tive pessoas pessoas boas boas na minha vida pessoas que realmente gostavam de mim pessoas que fariam tudo por mim mesmo eu não tendo uma uma vida luxuosa não tendo um corpo perfeito ou nenhuma característica física linda como a sociedade impõe e essa pessoa realmente estava ali comigo pelo que eu era então eu tenho a a convicção né eu tenho autoridade em falar sobre isso com vocês porque eu vivi isso e existem pessoas que realmente gostam da gente pelo que nós somos com todos os nossos defeitos né conforme a gente é e eu não valorizei isso na época me achava lindão bonitão corpo perfeito e sobrando muita mulher né um monte de mulher no pé falava que nada não vou querer ficar nessa não vou tem vários me querendo só que eu não tinha né esse pensamento que eu tenho hoje de você realmente valorizar quem está ali do seu lado que está ali nos momentos bons e ruins sabe porque eu digo isso pra você porque depois que aconteceu tudo isso eu acabei perdendo essas pessoas aí eu perdi uma pessoa em especial muito querida pra mim também e quando eu fiquei doente eu estava sozinho eu ficava naquela cama ali ó sozinho não está tão arrumadinha mas dá pra ver ali ó deitado chorando pedindo pelo amor de Deus pra Deus me curar cadê aquelas aquelas moças que eu saia que na hora de fazer sexo era maravilha era que amor pra lá amor pra cá e virava o olho cadê essas pessoas que no momento que eu mais precisei de dor não estavam aqui comigo e por que eu estou dizendo isso pra vocês que às vezes você quer trocar diamantes por pedras às vezes Deus colocou diamantes na sua vida e você trocou por pedras pela quantidade ali das pedras você se confundiu e como eu deixei escapar um diamante muito precioso que Deus colocou na minha mão eu não quero que você também deixe escapar esse diamante que muitas das vezes você tem aí na sua casa na sua vida por mais que a pessoa não seja linda maravilhosa mas tenha um coração generoso ela te respeita ela te trata bem então se você tem a possibilidade de corrigir os seus erros eu não falo só em relacionamento mas eu falo em qualquer erro que você cometeu e hoje você buscou ser diferente buscou fazer a diferença se você pode corrigir esses erros corrija que ainda não é tarde se você ainda está conseguindo pensar pois será que dá tempo corrija porque pode chegar um momento que você não vai ter mais a oportunidade de se desculpar de pedir o perdão liberar o perdão corrigir um determinado erro por você ser muitas das vezes ser uma pessoa egoísta uma pessoa mesquinha acredite nisso vale muito a pena você liberar o perdão muitas das vezes você estando certo mas para que a sua vida siga em paz para que o seu espírito fique em paz a saúde física ela é importante você manter uma saúde fazer uma academia maravilha muito legal mas a sua saúde mental ela é muito mais importante que tudo porque se a sua saúde mental não está em dia a sua saúde física vai se afetar também agora se a saúde física se afeta mas a mental está boa você consegue regular então gente se você tem a possibilidade de mudar alguma coisa de corrigir certos erros faça e valorize 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 quem você tem do seu lado sendo a sua esposa seu esposo seus pais seus irmãos se você realmente vê que eles realmente se importam com você da forma deles simples mas sincera você vai saber interpretar isso quando realmente as pessoas se importam com você da mesma forma quando você percebe que as pessoas não estão nem aí para você você consegue interpretar isso aí então o que eu queria dizer agora para vocês é isso se você pode corrigir seus erros corrija e sempre evolua como pessoa cresça como pessoa acima de tudo seja um ser humano um humano tendo empatia entendendo as pessoas dinheiro é bom claro que é bom mas nunca nunca deixe o dinheiro corromper sua essência o seu caráter tenha prosperidade na sua vida prosperidade é você viver bem não faltando nada e você poder ajudar as outras pessoas com o que você tem aí você é uma pessoa próspera então eu creio muito acredito muito nessa nessa linha de raciocínio porque realmente tem feito grande diferença na minha vida infelizmente eu não posso corrigir o que já foi feito ou o que já aconteceu lá atrás mas o meu presente ele está sendo escrito e o meu futuro ainda está em branco então tudo que eu estou escrevendo aqui hoje semeando hoje eu vou colher lá pra frente então vamos ter atitudes boas hoje certas por mais que erramos ainda mas vamos buscar corrigir pra que o amanhã venha a ser um amanhã diferenciado pra nossas vidas beleza tudo de bom a você se você gostou ou puder deixa seu like aí compartilha e a gente se encontra num próximo vídeo só pra finalizar ninguém é melhor que você e você não é melhor que ninguém você é único exclusivo então valorize isso não se compare com outras pessoas tenha a sua personalidade bem estruturada bem formada na sua vida tenha opinião sobre as coisas que isso vai levar você em patamares que você nunca imaginou beleza valeu tudo de bom a você vamos lá vamos lá